Na tarde de ontem, o governador em exercício, João Leão, assinou o decreto de situação de emergência nos municípios baianos atingidos pelo óleo que avança nas praias do Nordeste. O decreto inclui as cidades de Camassari, Conde, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra e Lauro de Freitas. Em entrevista, a prefeita Moema Gramacho disse que mesmo em pouca quantidade, o óleo afetou as três praias. Ainda segundo ela, desde a primeira mancha, a prefeitura tem tomado as providências para tratar imediatamente com todos os cuidados que são necessários. Ela destacou ainda que precisará de ajuda externa caso a mancha de petróleo com 21 quilômetros quadrados chegue a Lauro de Freitas. Mesmo com a notícia das manchas de óleo nas praias de Lauro de Freitas, os banhistas não se intimidaram e marcaram presença nesta terça-feira. Por conta do feriado de dia dos professores, as praias estiveram lotadas. Apesar de não terem presenciado nenhuma mancha de óleo, os banhistas se disseram preocupados com a situação. Eu fico muito preocupado, mas eu confesso que eu andei aí e não vi nenhuma mancha de óleo ainda por aqui em Vila do Atlântico. Não, não presenciei. Só vi relatos, mas não presenciei. Hoje mesmo um pessoal, um amigo nosso, disse que a maioria da poluição que ele encontrou foi justamente disso. Pneu, plástico, tampinha e muito pouco óleo. Todo mundo fica, não só como pai, mas como pessoa mesmo. A gente está vendo que o nosso meio ambiente está sendo degradado o tempo todo e as pessoas, infelizmente, ainda não se preocupam com isso. Se sentir preocupado com os bebês tartarugas, se sentir ocupado com todos os animais que estavam sofrendo. Outra preocupação de quem frequenta a praia é a falta de educação de algumas pessoas que deixam lixo nos locais. O pessoal, às vezes, excede, deixa aí uma latinha, uma garrafinha de água mineral. Não só a poluição do mar, que é um evento da atualidade, mas como também a sujeira. Você vê muito plástico, muita tampinha, muito pneu. Não é só o óleo hoje, né? É um conjunto de fatores que vem acontecendo há muito tempo, né? E as crianças deixam o recado. Tem que cuidar bem dos animais, tem que parar de jogar óleo, tem que parar de jogar pneu, tem que parar de jogar lixo. Tem que procurar algum lugar que pode jogar lixo. É tipo, por exemplo, tem um papel de picolé na praia, tem que pegar e jogar no lixo.